A Luau TV terminou mais um ano sempre em boa companhia, de você que prestigia as TVs locais. Nos programas de história procuramos resgatar os bons e os maus momentos do passado. Mas o importante é resgatar a memória daqueles que contribuíram para a nossa história. Desejamos a todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo!